Pessoal, olha o que eu vejo aqui Não sei que aquilo, vamos se aproximar ali Uma cabeça ali E algum animal aqui na frente Deixa eu ver se eu dou o zoom aqui pra vocês Bem aqui Para o pessoal do nosso canal, bora dormir Nosso canal me encontra aqui No assunto da Palmeira, cidade que é acima de dentro pessoal Depois de dois dias Do acontecido aqui No caso domingo né, domingo 3 A gente se encontra aqui Vou deixar para vocês qual o cenário de hoje Depois desses dois dias De muito movimento aqui no assunto da Palmeira Pessoal, hoje Quarta-feira Quarta-feira 6 Pessoal, tem um rapaz, um pescando ali Jogando tarrafa aqui no assunto Olha, vamos ver se eu dou o zoom aqui pra vocês Vamos ver se a gente consegue se aproximar lá Vamos ver se ele Vamos ver se ele nos permite gravar o medo um pouco ali Ele jogando tarrafa Aqui no assunto Pois é O assunto da Palmeira se encontra assim Pessoal, ontem a gente teve uma volta aqui no No bairro da Palmeira Aqui nesse bairro bem próximo aqui O assunto Caso você ainda não assistiu Fique à vontade pra assistir Nossa amiga Marlene Variedades Abraça seu filho Adonirã Olha ela ali, olha a sua mãe ali Dá um tchau aqui Marlene, Marlene A gente se encontra com Marlene aqui A mãe do Adonirã Que está lá em São Paulo Assistindo o nosso vídeo Matando a saudade através de nossos vídeos Vamos se aproximar aqui pessoal Desse balde Pois é, como eu estava falando Foi estruturada pra servir a população Nas antigas E hoje já não se encontra mais Pessoal, aqui tem uma capelinha Sinônimo que várias outras fatalidades Aqui nesse açude Vamos ver se a gente consegue Gravar aqui a capelinha Pra vocês mostram aqui Tem muitos matos aqui Bem próximo ao redor dela Vamos ver se a gente consegue Dar o zoom e gravar aqui pra vocês Beleza? Ela fica ali pessoal Bem aqui Acredito que foram Algumas informações pessoal Que estavam aqui no domingo Foram acho que Um ano de domingo E seis fatalidades Aqui nesse açude É galera Não é moleza não Aí domingo a gente chegou aqui Por volta das dez da manhã Já tinha muita gente Por aqui no açude já As pessoas se aglomerando Olha Maria Júlia Cuidado com ela Olha o homem pescando ali Está saindo pêche? Está saindo aí? Está saindo? Pequeno, né? Olha os gatos ali Tudo ao redor dele Pois é, a gente chegou aqui Por volta das dez da manhã Eu saí aqui De cinco e meia No momento exato Que os bombeiros já Estavam encerrando as buscas Pelo jovem Aí por volta das sete horas E o corpo não foi encontrado Né pessoal? Pelos bombeiros Por volta das Das sete horas Um morador aqui Um pescador Falou que ia pular aqui No açude Para ver se encontrava Né pessoal? E foi Está eu dentro aqui da água Procurou, procurou Com sucesso pessoal Encontrou O jovem E é isso pessoal Não foi os bombeiros não Que encontraram Eles encerraram as buscas Só vinha no outro dia Por volta das sete horas Um morador aqui Da cidade Foi quem encontrou Pois é Sim pessoal Sassude já Olha O rapaz onde está pescando Está se distanciando da gente A gente ia gravar para vocês Eles se encontrava ali Quando a gente começou A gente vai para a próxima Para ver se a gente Passar aqui No outro dia Em outro dia Ver se tem Algum pessoa aí pescando Para a gente gravar para vocês É isso Barbaria E Carlota Silvages Legal